Ai, oi, oi, tucu 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 tucu, tucu 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 consequences Vai no bate-coat, na frente da tropa cê joga, rebate dis AWS que adora viver, sacana de sacana Aí a mais do que eu vi no meu zapela Batendo na bunda igual batendo grava Si é um pacote Baite baite vaite E Sew Jam inequality Se bem que ela adora viver essa vida Sempre fica louca, ela bebe, ela dança Se o beat toca, ela joga maluca com a bunda Ela faz até coreografia Mas toma fia que hoje tu vai tomar Toma, 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 toma Só bontada que tu vai levar Ela faz até coreografia Mas toma fia que hoje tu vai tomar Toma, 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 toma Só voltando e tudo bem nevada De noite, bate a bad e começa As minhas loucuras eu fico imaginando Minha mão na tua mão Cucando, no teu papel e te chamando De safada começa Com o dedinho pra dar uma análise Tô descendo, descendo Tô descendo, descendo Tô descendo, descendo Tô tudo lá dentro Tô descendo, descendo Tô descendo, descendo Tô descendo, descendo Mais um ou meio Tô descendo, descendo Descer, 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 faz um movimento Então faz assim, novinha, então faz assim Vai no bate, bate na frente da tropa sem jogo e rebate Disse que adora viver sacanade, sacana a imagem Que eu vi no meus apela, bate na bunda igual batem o grau Banho, 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 bate, bate